Boa noite, pessoal. Sou a professora Gabriela Yanagihara, sou uma das coordenadoras, junto com a professora Flávia Beraldo, do projeto de extensão aqui da Faculdade 1 da Pouso Alegre, intitulado Promoção de Saúde e Qualidade de Vida Aplicada às Empresas. E eu vou introduzir aí o nosso aluno, Jonatas Freire, para apresentar um pouquinho do que foi o nosso projeto esse semestre. Boa noite a todos. Como o próprio nome diz, né, o objetivo ele tem como promoção de saúde aos funcionários da empresa, a empresa participante, aqui foi a empresa Oncominas, em parceria com a UNA, o Pouso Alegre, e o objetivo é passar informações, passar instruções sobre saúde, né, tivemos palestras, tivemos cartões digitais, cartilhos e reuniões, aqui através da plataforma Zoom, com os sistemas voltados para a saúde e o bem-estar do funcionário. A metodologia, houve uma divisão entre essas áreas da saúde, entre os dias que cada curso teve, para poder direcionar esse trabalho, e os cursos foram biomedicina, fisioterapia, estética, nutrição, odontologia e psicologia. O cronograma foi ali no total de oito semanas, ainda estamos terminando essa última parte. Começou com a criação de uma ficha de avaliação, uma entrevista com os funcionários. O trabalho foi feito interdisciplinar com todas essas turmas, entramos todos em contato via e-mail, para agendar essa avaliação com os funcionários da empresa, e depois disso foram feitas as atividades assíncronas e insíncronas. As assíncronas foram PDFs, informativos, cartões digitais, e as assíncronas são reuniões presenciais e a Zoom. Os temas aqui apresentados, todos eles foram feitas voltados para a questão da saúde física e mental para os funcionários. foi o aproveitamento. Ele foi bom para todos os funcionários que ali fizeram parte. Como o contato é feito via e-mail, infelizmente, não são todas as pessoas que acabam respondendo e-mail. Então, não são todos os funcionários que acabaram participando. Percebemos também que houve, de início do projeto, uma participação maior e ela foi decrescendo com o passar do tempo. Só que todas as pessoas que permaneceram, ficaram de coração, permaneceram fiéis ali ao programa, das atividades, e comentando, perguntando também, os funcionários que ali estavam. As dificuldades foi por conta que teve um número maior de alunos, uma quantidade grande de alunos, para não tantos funcionários assim. Então, tivemos que fazer várias divisões de representantes por dia para que todo mundo pudesse participar. Só que, como são muitos alunos, nem todos participaram de maneira igual. Alguns acabaram trabalhando um pouco a mais do que outros. Mas, todos os que tiveram ali, participaram. A gente agradece a todos aqui esse projeto e fizeram de todo o coração e alma ali e carinho. E a gente tem muito respeito. Os trabalhadores que aqui, eles participaram também, eles ficaram muito felizes e agradeceram ali a UNA por todo esse projeto. É isso aí, pessoal. Essa foi a apresentação rápida do nosso projeto. Foi um projeto muito bacana que, apesar das dificuldades, conseguiu abordar muitos funcionários e a gente conseguiu levar o nosso objetivo, apesar das dificuldades da pandemia e poucas pessoas conseguirem, de fato, acompanhar. Mas, todo o trabalho e empenho dos alunos e toda a dimensão que conseguiu atingir, com certeza, elevou aí a experiência dos nossos alunos. Esperamos que, nos próximos semestres, nós possamos continuar com esse projeto, que foi, assim, de grande valia para as empresas aqui de Pouso Alegre e para a nossa grande UNA. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.